Meus pais foram de Tuparandi, para Criciúmal, e meus pais aí tinham uma casa de negócios em Criciúmal. O Vili também depois veio para lá, daí com o caminhão começou, ele fazia o frete para as casas de negócios, e ali a gente já se conheceu, né? E assim foi, você casou, eu tenho cinco filhos, dois homens e três mulheres, você morou em Criciúmal, depois três passos e agora em Porto Alegre, já desde 1960 estamos aqui em Porto Alegre. Eu nasci em Estrela, e com sete anos, sete anuinhas eu tinha, quando meus pais foram para Criciúmal. E daí o meu pai trabalhou com cervejaria e salão de baile, e eu fui no colégio, grupo escolar, só, eu acho que só três anos, né? Só a primária. E depois eu conheci o Raimundo, ele era motorista na empresa já, e ele começou a trabalhar lá e eu tinha uns quinze anos quando eu conheci ele. E a gente foi passando o tempo, namorando e casei então em 45, quando foi a época, justo na época da guerra, quando não tinha gasolina e tudo essas coisas, né? E ele trabalhou com gasolina, mas depois então mudou tudo, ele parou de trabalhar com caminhão e foi trabalhar com ônibus, né? Um tempo. E mais a gente, eles fizeram uma sociedade, a empresa, e daí ele entrou e trabalhou dentro da empresa, dentro da oficina, mandando, cuidado, ônibus e tudo esse tipo de coisa. E também eles construíram uma rádio em três casas. A fundação da empresa, ela começou lá na praça, que é que época? É, ela começou lá na praça, o Vili e o Vili Baldo Horst. É. Na praça ali, foi em setembro, acho que setembro foi. E aí eles começaram, porque os dois não tinham muito, se juntaram, e daí começou a empresa. O Vili tinha já dois ônibus, o Vili e o Baldo, e daí eles começaram depois de comprar mais caminhões, e depois compraram os ônibus, porque primeiro era tudo de carga e passageiro, não é? Depois que entram os ônibus. E os ônibus primeiro iam até Santa Rosa, primeiro para Santa Rosa, de Criciomal, Santa Rosa. O João Reichel, que era o motorista desse, dessa linha. Depois foi para Santo Ângelo, e depois de três passos, que começou a linha para Ijuí. Três passos Ijuí. E daí, depois se comprou a Olho Prata, foi comprado em Ijuí, mas quando já compraram, ela começou, fizeram ônibus novo, e saíam de Santa Rosa para Porto Alegre. Porque o Raimundo era empregado há alguns anos, não é? De motorista de caminhão. E depois, então, ele pensou diferente, e ele comprou os caminhões, era da empresa. Como era o nome da empresa? Pioneira. Pioneira. E aí ele pensou, não, eu vou comprar os caminhões, e foi trabalhar como o dono dos caminhões, não é? Ele tinha, ele era já dono dali, ele comprou e ele começou a trabalhar. Sim, todos os caminhões de carga, mas não durou muitos anos, ele era dono desse caminhão de carga. Não demorou muitos anos, daí o Vili convidou ele para entrar com os ônibus, para botar carroceria, com os caminhões de carga, botar carroceria para trabalhar como ônibus. E desse ali, então, nós éramos sócios também. Primeiro, ele era empregado. Esse primeiro ônibus, ele era um ônibus que vinha lá de Lajado. Qual é o lugar ali do lado de Lajado? Um lugarzinho pequeno. Estela, Teutônia, Rui do Meio. É, mas era ali, chamava na época a Colônia Velha. Aquele ônibus vinha de lá com passageiros e vinha até Criciúmar, não é? E daí, então, depois aí foi comprado, aí já a empresa comprou aquele ônibus. E daí ele começou a trabalhar nessas linhas curtas, não é? De Santa Rosa, de Juiz, Santo Ângel ali, esse primeiro. Depois já veio os ônibus fechados. As estradas eram muito ruins, não é? Porque o ônibus saía de Criciúmar às cinco horas da manhã, às cinco e meia, para ir para Santa Rosa. E voltava de noite, até tão ruim eram as estradas, não é? E depois os outros iam para, outro ônibus ia para Santo Ângelo. E depois os ônibus para Ijuiz só começaram quando nós fomos já para Três Passos. Aí que começou Três Passos. Mas ainda demorou um pouco para ir nós. Nós tínhamos que comprar uma concessão. Não sei de quem ali foi, isso não me lembro. Eram quatro sócios. Um era o outro Fleck. Isso é a Ouro e Prata. Sim. E daí, então, surgiu o negócio da Ouro e Prata. Eram quatro sócios e moravam em Ijuiz. Não sei se todos... Um era o Ivo, o Weiler. E o Fleck? E o... E o outro era... Eu sei que lá eram quatro sócios. O Sauer. Sim, Sauer. É, Sauer. Eram quatro sócios. Aí se comprou deles os ônibus e com a concessão, como se diz, né? O ônibus tem que ter licença, né? Da EMPRA. E aí, então, começou-se a fazer a linha. Quando se comprou os ônibus, estava em Prata. Aí logo se fez ônibus novo. E daí começou a sair de Santa Rosa, Porto Alegre. Porque aí já tinha uns pedaços, como chamavam na época, a estrada da produção. Então, os ônibus para Porto Alegre. Tu saía às oito, sete e meia de Cruz Alta, chegava às vezes a uma da manhã aqui em Porto Alegre. Era muito ruim essa estrada. Tava correntes. Com correntes. Com correntes. E a barca era para vir para cá, não é? Tinha a linha, a estrela ali do lado. Espumoso. Espumoso. Mas tinha duas barcas para nós passarmos. E outra para a Taquari. É, para Porto Alegre. Duas barcas. Para Três Passos ficou mais central, por causa que daí se comprou a linha de Ijuí Três Passos. Então, lá era mais central, porque se o mal ficava meio do lado, ela teve duas épocas bem delicadas, quando começou, quando teve a guerra, não é? E terminou a gasolina, daí entrou para os gasos gênios, não é? Então, aquilo ali foi, tinha os caminhões, tinha os motoristas, e o que fazer agora? O que vamos fazer? Como é que vamos transportar? E daí, o primeiro ônibus, o caminhão de gaso gênio, veio aqui para Porto Alegre, veio o Vilibaldo aqui para Porto Alegre, foi o Bromberg. O Bromberg que colocou o gaso gênio, foi um dos primeiros que foi para a região serana, como eu chamava. O Bromberg era um comerciante, não é? O Bromberg, o Bromberg aqui em Porto Alegre, ele tinha, vendiam também, eu acho que caminhões e tudo, porque eles, isso eu nunca me esqueço. Foi no Bromberg, colocado o gaso gênio, foi o primeiro. O primeiro lugar, eu quero dizer, foi muito trabalho, muito, muito, muito trabalho, porque não tinha as estradas e os carros quebravam e aquela coisa toda. Meu marido levantava cinco horas da manhã e ficava lá, então seis horas era, terminava o expediente, mas ele e o Pilib, ele vinha da rua com outras coisas para fazer, eles ficavam então muitas vezes até às sete horas, não é? E isso era o ano inteiro, Natal, Ano Novo, Páscoa, seja o que for, o Bromberg ia primeiro na firma. Nós íamos no culto, que era às dez horas, ele ia na firma, fazia o que tinha para fazer, eu já estava pronto, ele se mudava e nós íamos na igreja. Assim ele trabalhou toda a vida dele, depois ele parou e começou a ficar doente, sabe, cada vez mais e já ficava mais na firma, então, já não tinha mais aquela correria, já tinha mais gente que cuidava, então mudou, mas foi muitos anos, Noêmia, muitos, muitos anos. A gente se orgulha porque ela é hoje, ela é uma das firmas que também recebeu o prêmio de organização, foi muito bem organizado, desde o Caicem, que nós temos o Caicem, dentro da firma e quem dava, tem também que dá orientação para a firma é a Bosch. Meu filho foi convidado pelo diretor da Bosch da Alemanha e foi lá no aniversário da Bosch, isso faz acho que uns três anos, dois, três, não sei se faz três ou dois, e aí ele foi chamado na mesa junto com o pessoal da Bosch que começaram. então nós temos a orientação entrou da Bosch e o Caicem da mão de obra. O que que quer dizer Bosch na Alemanha? Bosch é uma firma alemã que aquele... te lembra quando tinha festa, aquele magrinho que veio falar, ele era da Bosch, esse ali. E eles daram a orientação, como é que... essas coisas assim, de organização, como é que fazer isso ali. isso é bem complicado, né? Porque tem... hoje a empresa tem mil e setecentos funcionários. Bom, vai até... até... Sim, porque hoje tem assim, tem aqui a empresa, tem lá no Amazonas, no... tem lá no Amazonas, então atravessa de uma ponta a outra o Brasil. três mil e... esses dias ainda eles lá mostraram no mapa, né, quilometragem que a Rua e Prata faz. Sim, tem assim sempre os lugares onde troca, né, que não pode ser o mesmo ônibus aí, troca os turistas e tudo. E tem os catamarãs aqui? Depois, isso depois, quando foi pra... lá pro Amazonas, e daí se começou com... também com catamarãs, porque no Amazonas não tem estrada. Nós temos ônibus lá, mas... três meses eles param por ano, que não dá pra andar. E os... os barcos fazem as linhas. Eu acho que tem dez ou doze barcos lá. Nove minutinhos. Que tem aqui em Porto Alegre. Sim, aqui tem só a travessia do Cuaíba. Mas foi uma coisa da história também, porque cinquenta anos não tinha translado no Cuaíba, né? Isso levou, assim, levou cinquenta anos pra poder conseguir... cinquenta anos, não consegui. Passou-se cinquenta anos pra eles liberarem a concessão. Daí levou cinco anos pro governo liberar. Então, pra fazer a travessia do Cuaíba. Gostei, até hoje gosto de Cristiumal, porque lá a gente se criou, e depois também casei lá. E... e a gente até hoje se lembra, porque lá foi fundada a Ouro e Prata, as raízes são de Cristiumal. Então, é uma coisa que a gente concederam muito. Quando eu completei noventa anos, eu mandei pra Cristiumal pro asilo dos idosos. Não sei, pra cinco mil eu comprei fralda e mandei entregar lá. Tem, tem asilo em Cristiumal? Tem. Então, só deixa uma mensagem pro povo... E pro povo de lá, eu agradeço muito, porque eu gostava muito de Cristiumal. Eu me mudei de lá e eu gostava mais morar em Cristiumal que Três Passos. Depois a gente se acostuma, né? Mas eu gosto muito de Cristiumal. Aí depois eu voltei, até 12 anos, um neto meu, um neto, queria conhecer. Aí nós saímos daqui, fomos pro Carazinho, fomos pra Palmeira, fomos pra Três Passos, fomos pra Cristiumal, filmamos lá e tudo. Ele queria conhecer até Santa Rosa. E Santa Rosa ele ficou e eu voltei pro Porto Alegre. E a mensagem pra Cristiumal eu deixo que com muita honra que meus filhos nasceram quatro lá e uma em Três Passos. E até hoje, com sede, por isso as raízes começaram lá. Então a gente tem que agradecer pro povo de lá, que é muito bom. Ela tá crescendo, tá crescendo o que dá pra, como eu disse, dá pra fazer. Sempre se procura a melhor maneira e por isso que se entrou com a Posh, né? Pra ela ser uma empresa que as pessoas podem confiar e os funcionários também confiar na empresa. Ela faz tudo o que precisa e a gente, assim, agradece pra todos que ajudam, desde o mais alto até o que limpa os ônibus e tudo, porque é muito bom isso aí. E eles, assim, trabalham com satisfação. Porque muitas vezes eu vou lá, vou nos escritórios, aí eu cumprimento todos e daí sempre dizem Ah, não, estamos muito satisfeitos porque é uma empresa que a gente é bem recebido.